Já pensou em desistir Já falou, não tem mais jeito pra mim Você diz nessa estrada, é difícil a caminhada Eu não sei se posso prosseguir A poeira da estrada Te atormenta e fere tua visão E o frio da madrugada Te castiga na jornada Por não ter nenhuma proteção A distância é infinita Você já perdeu de vista E cansado Já pensas em recuar Desistir de tudo que sonhou Aceitar que tudo acabou Chega de pensar que tudo só foi um sonho Essa tua história foi meu Deus quem traz No meio da jornada é difícil caminhar Mas Deus te fez promessas Pode acreditar Está chegando o fim da estrada Pra você cantar Chega de pensar que tudo só foi um sonho Essa tua história foi um sonho Essa tua história foi meu Deus quem traz No meio da jornada é difícil caminhar Mas Deus te fez promessas Mas Deus te fez promessas Pode acreditar Está chegando o fim da estrada Pra você cantar Chega de pensar que tudo só foi um sonho Chega de pensar que tudo só foi um sonho Essa tua história foi meu Deus quem traz No meio da jornada é difícil caminhar No meio da jornada é difícil caminhar Mas Deus te fez promessas Pode acreditar Está chegando o fim da estrada Pra você cantar Chega de pensar que tudo só foi um sonho Essa tua história Essa tua história foi meu Deus Essa tua história foi meu Deus Foi meu Deus quem traz No meio da jornada é difícil caminhar Mas Deus te fez promessas Pode acreditar Está chegando o fim da estrada Pra você cantar Pra você cantar Tchau 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 Tchau